O motivo dela estar intacta é esse daqui. Ela tem esse... Ela tem essa... Esse carpete de borracha. Tá vendo? Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um arquivo. Hoje é dia 14 de março de 2023. Agora são 1h56. Eu tô indo pra província de Chiba. Cidade de Atio. Daqui até lá serão 170 km. Tá previsto a chegada lá pra 5 da manhã. Porém, eu ia entrar em Gotemba. Mas aconteceu um acidente grave ali, né? No trecho de Gotemba. A Oematsu da Natomei. Tem carro pegando fogo lá. Agora todo mundo que tá vindo de Nagoya. Tá descendo ali em Gotemba. Pegando a 246. Indo por baixo até... Oematsu da, né? Não tem como ir pra... Dali de Gotemba pra frente, né? Então... Deve estar um congestionamento na 246. Por conta disso, né? Se eu pegar a 246... É... Vai ser meio ruim, né? O navegador aqui, ele tá me indicando pra ir pela Etigo 100. Ir pro Hakone. Ali eu entro ali... Em Odawara... Odawara... Por aqueles lados ali, né? Hakone, por ali, né? Aí eu confesso que eu nunca fui por esse trecho, né? Porque... As ruas ali, elas não são muito... Muito boas, né? Assim... Prefiro a 246, né? Eu já andei ali já com carro, né? Mas com caminhão eu nunca andei. Mas é... Vamos... Vamos ter essa experiência hoje. Vamos que vamos, não pode parar. Depois de ter andado ali pela Etigo 100, em Hakone. Subi na montanha, descendo a montanha ali. Nem sei como é que ficou a carga, tem que ir. Vou dar uma olhada, tô muito preocupado agora. Agora são 3h07 e eu entrei aqui na Odawara Tsugi-Noro. E... Aqui não tem trânsito, tá tudo de beleza. Tá tudo beleza aqui, né? Eu creio que eu fiz uma boa escolha vindo por aqui, né? Eu acho que a 246, pra entrada em Uematsuda, deve estar cheio de carro. Acredito que tenha feito uma boa escolha, porque eu não vi trânsito por aqui. E é isso, né? Como que vamos, não pode parar. Agora são 4h50. Entrei aqui na cidade de Atio, em Chiba. Já estou próximo do local, que eu vou descarregar. Falta só 3km só. Neste local que eu tô indo, eu tenho que fazer a inscrição pessoalmente. Tenho que colocar meu nome lá, o número de telefone, pra eles me... Pra entrar em contato comigo. Aí... Quando eles me chamarem, eu vou. Não dá pra saber qual é o horário, né? Eu não sei qual vai ser o horário que eles vão me chamar. Eu já vim outras vezes aqui... Aqui tem duas coisas ruins, né? Não dá pra colocar o caminhão lá dentro. Tem que deixar fora. E aqui não tem lugar próximo, assim. Tem um combine do lado, mas todo mundo coloca ali. Então vai ficar bem difícil de encontrar uma vaga do lado ali, né? Vou ter que ir meio longe, talvez. Vamos ver, né? Só chegando lá pra saber. E eles não sabem... Você não sabe qual é o horário que eles podem chamar você. Às vezes pode chamar você 9 horas. Às vezes chama 10, 11... Não dá pra saber o horário. E eu não tenho carga de volta, né? Talvez justamente por isso, né? Não saber qual o horário que eu vou me chamar. Não me deram carga de volta. Pra tentar fazer com que eu volte mais rápido, né? É isso, né? Vamos que vamos, não pode parar. É, família. Agora são 11h38. Tô saindo aqui de Atil. Somente agora. Fiquei das 5 da manhã até as 11h. Esperando eles me chamarem. Deu pra dormir, só que atrasou tudo, né? Aí eu achando que não ia ter carga de volta. Liguei pra empresa que eu trabalho e eles falaram pra mim pegar uma carga. De bobina de papel lá em Kanagawa. Kawasaki. Próximo ao aeroporto lá de... Radano. É, Radano. Haneda. Vamo que vamo, não pode parar. Agora são meio-dia, 38. Vou dar uma parada aqui em Itikawa. Pra ir no banheiro. Ver se eu pego alguma coisa pra comer. Ainda não carreguei, né? Ainda não cheguei em Kawasaki. Tenho que ir até Kawasaki. Pegar a carga de bobina. Vou tá revelando como que a bobina não tomba, né? Sem colocar nenhuma amarração nela. O que que eu faço? Vamo ficar aqui um pouquinho. Será que tem alguma coisa pra olhar aqui? Dar uma explorada nessa parada aqui? Essa parada, ela fica debaixo da Kosoko aqui, né? Da rodovia. Aqui é bom quando tá chovendo, né? Você coloca o caminhão aqui debaixo aqui e não pega chuva. Na chuva aqui, acho que não... Apesar que agora é meio-dia e 39, eu nem sei se eu vou conseguir pegar a vaga aqui, né? Todo mundo para pra descansar esse horário. Tá difícil. Será que eu vou conseguir uma vaga? Ou vou ter que ir embora? Será que eu vou encontrar uma vaga? É um local apertado aqui, né? São poucas vagas. Pode ser que eu não consiga nenhuma vaga aqui. Caminhão pequeno na vaga de caminhão grande. Aí complica, né? Aí complica demais. Os caras estão colocando em qualquer lugar aqui. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço, não. Vou ter que... Vou ter que ir pra outro lugar. Não consegui vaga. Não consegui nem uma vaga aqui. Não deu pra colocar aqui o caminhão. Tem que ir pra outro lugar. Aqui é um local muito pequeno, né? Rapidinho, hein? Ainda mais nesse horário. Partiu pra outro lugar. Como que vamos? Não pode parar. Chegando no local. Olha o avião ali da Ajal. À esquerda aqui, ó. Estamos bem perto do aeroporto de Raneda. Vai ser o local onde eu vou... Não é no aeroporto, né? Mas é próximo ao aeroporto. O local que eu vou pegar a carga... De bobina de papel pra levar lá pra Fuji. Ficar bem próximo do aeroporto aqui. Virar à esquerda aqui. A gente já tá praticamente no meio do aeroporto aqui, ó. A nossa esquerda aqui tem um avião da Ajal. Dá pra ver se ela não. Acho que não dá pra ver. Deixa eu virar... Deixa eu virar o negócio aqui. Dá pra ver. Dá pra ver. Tá bem ali o avião. Mais um pouco a gente tá chegando. Eu não sei se eles vão carregar rápido. Se eles... Não vão carregar agora. Vai demorar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Só tô preocupado em chegar rápido pra... Pra descarregar essa carga. Pra pegar outra carga. Pra não ter que ir com outro caminhão, né? Ter que dirigir com outro caminhão é ruim demais. E na frente tem que virar pra direita. Tá descendo o avião lá embaixo. Lá tá descendo o avião. Dá pra ver no céu lá. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito é o aeroporto, né? São três terminais aqui em Raneda. Tem o terminal pra voos nacionais e internacionais, né? Mais um pouquinho a gente vira. Aqui, ó. Aqui a gente vai subir aqui, ó. Vai atravessar. Isso aqui vai ser legal. Aqui, ó. Está escrito ali, ó. O local a saque, né? 250 metros à direita. O aeroporto é bonito, hein? Esse aeroporto é novo, né? O aeroporto de Narita, ele... Além de ser longe, ele é bem velhinho, né? Esse aeroporto aqui é novo. Vamos montar atravessando aqui o... O braço do mar aqui agora, à direita. Chegando ali no local já. Falta três K.E., mais ou menos. Saindo aqui de Kawasaki agora. Agora são duas e quatro. Acabei de carregar o caminhão com bobinas de papel. Estou me dirigindo lá pra empresa que eu trabalho. Essa carga aí é pra entregar amanhã lá em Shizuoka. Mas eles vão trazer uma carga de papel higiênico pra levar pra outro destino que eu não sei aonde que é. E aí vão trocar, né? Essa carga vai pra um outro caminhão. Outra pessoa faz esse trabalho. E a pessoa que trouxe a carga de papel higiênico coloca no meu caminhão. E aí eu viajo hoje à noite pra mais longe do que pra Shizuoka. Então é melhor, né? Pra mim vai ser bem melhor. Além de que não ter que descarregar e ter que ir até fujinomia pra carregar, né? Então já... Só aí já ganhei o dia, já, né? Tipo... Eu vou chegar lá pelas cinco, mais ou menos. Mas pelo menos é... Vai terminar ali mesmo, né? Chegar na empresa, trocar a carga de caminhão e já acabou meu dia, já, né? Aí eu vou estar revelando aí como que a carga de bobina ela não se mexe lá atrás, lá. Na parada ali... Eu vou na frente, eu vou parar e aí eu vou revelar. Como que é? Eu não sabia que era segredo, né? Na última vez que eu mostrei a carga teve um comentário falando como é que a carga não se mexe? Você não colocou nada pra fixar ela, né? Eu não sabia que era um seg... Eu não sabia que eu tava escondendo um segredo, né? Mas vou estar mostrando aí pra vocês como que é a carga não se mexe. Vamos que vamos, não pode parar. Agora são 3h16, estamos chegando aqui em Ashigara, parada aqui de Gotemba. Vou dar uma olhada na carga. Vou ter que ir no banheiro, comprar um negócio rápido pra ir comer e continuar a viagem. Vou estar mostrando aí por que que a carga não mexe, né? Essas bobinas de papel. Se você não coloca nenhuma amarração, por que que ela não mexe? Por que que ela não mexe? Da outra vez, eu mostrei ela e o Celso comentou aí, né? Como é que ela não mexe? Vou estar mostrando pra vocês, Celso. Como é que ela faz pra não mexer? E pra todo mundo que tem interesse, né? Como que ela não mexe? Você não colocou nenhuma amarração. É lógico que você não pode também brecar seco, né? Fazer a curva com velocidade, assim, né? Você tem que ter a responsabilidade de dirigir com segurança, né? Mas colocando o que eu vou revelar, revelar não, né? O que eu vou mostrar, ela se mexe bem menos do que o normal, né? Se ela não tivesse isso, ela se mexia, razoavelmente ela iria pro lado, pro outro, né? Você ia abrir ali, você ia conseguir ver que ela se mexeu. No caso aqui, ela se mexe bem menos. Consigo olhar a carga com tranquilidade. Vamos ver a sacaga, como que ela tá. Vamos ver como é que ela sacaga. Ela tem esse... Ela tem essa... Esse carpete de borracha. Tá vendo? Esse carpete de borracha aqui, ó. Esse carpete de borracha faz com que ela não se mexa. Se você não coloca isso, a madeira... Isso aqui praticamente é uma madeira também, né? Além de ela também evitar que ela fique... Pegue alguma pedrinha, uma sujeira, né? Entendeu? Isso aqui evita que pegue alguma sujeira e tal. Por isso que... Coloca isso daqui por dois motivos. Pra não sujar, pra não... Uma pedrinha... A pedrinha lá não estragar isso aqui, ó. Isso aqui ele tem que estar intacto, né? E também pra ela não se mexer. Essa coisa aqui, ela faz com que ela não se mexa. Se não tivesse... Esse carpete aqui de borracha, ela se mexe... Ela já se mexeu um pouco, né? Mas ela não evita que isso aqui tombe, né? Pra não tombar, você tem que tomar cuidado na hora de dirigir. Uma carga intacta. Tá aqui, tá? Cansar, mas... Atravou tudo. Vamos pegar alguma coisa rápida pra comer. Vamos pegar alguma coisa rápida pra comer. Aqui também tem suíte. Tem algumas coisas aqui. O Bison aqui, ó. Pegou a bolinha premiada. Aí tem a chave, né? Você coloca o dinheiro aí. Coloca o dinheiro. Aí dá uma... Gira aqui, sai a bolinha. Pega a bolinha. Tenta abrir aqui. Abriu, já leva pra casa. Legal. Legal. Bora, bora, bora. Tá demorando, não. Aqui também tem os sobrenomes. Agora, outra vez, lá. Começou na época do Sakura. Estão colocando isso daqui, ó. Ver se tem alguma coisa interessante aqui. Uma armadura Samurai. Algo interessante. Nossa, tem uma variedade grande de Otashis, né? Ah, isso daqui é uma... É um bolinho com um creme de banana. 702 yenes. Isso aqui deve ser gostoso. A gente pode comprar peixe seco. Esse valor aqui é R$3,240. Aqui é peixe seco, ó. Eles abriram o peixe. Abriu o peixe, salgou. Isso aqui eles comem de manhã. Isso aqui coloca no fogão. Tem uma parte onde você coloca... No meio, embaixo do fogão. Aqui no Japão tem um local onde você coloca coisa pra esquentar. Pra assar o peixe. Aí você coloca isso aí, né? Aí é um misoshiro, arroz e esse peixe aqui, né? Come de manhã. Como o café da manhã, né? O café da manhã, né? Mas põe tocado Chegando aqui já em Fuji para descarregar essa carga Ali no pátio dali de onde eu estaciono o caminhão Chegando lá eles vão passar a carga que alguém trouxe lá de Fujinomia, de papel higiênico E aí essa carga aqui a gente passa para outro caminhão E aí eu consigo viajar hoje à noite para um local mais longe Não compensaria eu ficar com essa carga aqui no meu caminhão E amanhã em Shizuoka, na cidade de Shizuoka Seria uma viagem muito próxima E eu ganho muito pouco Não compensa Aí como eu vou estar já por ali mesmo Já vou terminando o dia Então eu quero finalizar o vídeo agora Agradecendo a vocês que estão do outro lado aí assistindo Deixando comentário Dando like Perguntando, fazendo algum tipo de pergunta Falando alguma coisa, uma sugestão Teve uma pessoa que falou Está muito branco a tela, não consigo enxergar Eu estava observando isso daí e vi que se colocar em 4K em 24 frames por segundo melhora Eu acredito que deu uma melhorada Mas assim, esse tipo de comentário Para ajudar Olha, desse jeito aqui está meio ruim Qualquer coisa que puder falar Agradeço bastante Porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos E vai tentando melhorar Eu creio que já consegui melhorar um pouco o som Comprando o microfone em lapela Agora ajustando a câmera Para tentar ter uma imagem melhor Realmente a imagem estava Estava esbranquiçando o céu Não estava dando a cor azulada Que realmente estava no momento Era um ajuste que estava desregulado Então agradeço a pessoa que falou sobre isso E a gente tenta melhorar Agradar Deixar uma qualidade melhor Que seja um vídeo que traga um bom momento Para estar assistindo Que não seja uma coisa desagradável Ninguém quer fazer uma coisa que é desagradável E quem vai querer assistir uma coisa desagradável? Ninguém quer Então o som, a imagem é importante Fora o conteúdo também Que a pessoa está falando Ninguém quer ouvir uma pessoa falar besteira Então é isso Quero agradecer de novo Muito obrigado a todas as pessoas Um beijo no coração de vocês E fui Tchau 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 Tchau